Olá, eu sou o Thiago Castro, membro fundador da WideLife Ceará e vim falar um pouco sobre os problemas, oportunidades e soluções propostas por nosso negócio. Os séculos 20 e 21 estiveram repletos de preocupações relacionadas ao meio ambiente, em especial no que tange a destinação dos resíduos sólidos e a supressão das áreas naturais e seus respectivos recursos. Criada em 2015, a WideLife Ceará proporciona, através da produção de mídias digitais e ações de turismo de aventura, oportunidades de contato com a natureza, oferecendo assim meios para que a sociedade, em toda sua diversidade, visualize, compreenda e respeite as dinâmicas naturais dos biomas visitados. Além disto, já possuindo considerável experiência no planejamento e execução de atividades outdoor, a WideLife Ceará busca ser um negócio pioneiro em escala regional no ramo de consultoria em práticas outdoor, oferecendo serviços de mapeamento, abertura e sinalização de trilhas, infraestruturação de áreas de camping, levantamentos de fauna e flora, prospecção de atrativos, potencialidades e fragilidades de áreas com potencial para o ecoturismo e turismo de aventura. Mas isso só se torna possível através da adoção de metodologias inovadoras, padronização das ações e constituição de uma equipe bem capacitada, bem equipada, detentora não somente do know-how, mas instruída nas mais diversas áreas do conhecimento, capaz de estabelecer práticas multidisciplinares, ambientalmente sustentáveis e socialmente seguras. São estes membros, Laís Régis, de 23 anos, bióloga pela UFC, professora, pesquisadora e educadora ambiental, Letícia Brustulim, de 25 anos, engenheira ambiental e sanitarista pela Unifor, auditor interna da ISO 14001 e auxiliar administrativa e financeira. Milton de Souza, 41 anos, educador físico pela FIC, professor de tênis, escotista e praticante de rapel, e eu, Thiago, de 31 anos, doutorando pela UFC, escotista, sobrevivencialista e praticante de treco. Associando assim os conhecimentos e habilidades de cada um dos atuais membros, a Wildlife Ceará busca consolidar-se no ramo do turismo de aventura e da educação ambiental, com o grande diferencial de ter um enfoque sobre a natureza, seus recursos e a importância da preservação. E aí, vamos para a natureza? E aí, vamos para a natureza?